Fala meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Então pessoal, hoje eu queria fazer um vídeozinho diferente pra mostrar pra vocês que essa época do ano aqui no Rio Grande do Sul, né, tem umas paisagens assim que é um pouco diferente, é diferenciada, né, de todos os lugares que a gente tem aí, né. Então, eu queria fazer um vídeo diferente e mostrar alguns pontos que a gente tem aqui, algumas vistas panorâmicas que a gente tem nessa região aqui, mas infelizmente o tempo não ajudou, choveu o dia todo, então... Mas eu vou deixar um trechinho de uma outra filmagem que eu fiz, de um fenômeno climático, né, que acontece aqui no Rio Grande do Sul nessa época do inverno, né. Basicamente nas regiões onde é mais alto e é mais úmido, né, onde tem essa umidade, altura, acontece esse fenômeno climático. Essa localidade é uma vista panorâmica que tem aqui entre as cidades de Salvador do Sul e São José do Sul. O nome da localidade é Linha Bonita, então lá tem uma vista panorâmica e a gente consegue ter uma paisagem bem legal quando chega essa época de inverno lá. Então, eu vou deixar uma animaçãozinha aí do trajeto que eu fiz daqui da minha casa até nesse local, é bem pertinho daqui. E quem quiser saber, quem estiver passando aqui pelo Rio Grande do Sul, nesse caminho aqui, aqui na verdade é no comecinho da subida onde vai pra serra, pra cidade de Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, Caxias, Gramado, Canela, Então, esse é um dos trajetos que o pessoal faz por essa região aqui. Quem quiser saber realmente onde que é a localidade, eu vou deixar a localização no Maps, lá na descrição desse vídeo. Então, com o ponto exato de onde é o local, quem estiver passando por aqui. E naquela mesma região ali tem uns outros pontos turísticos ali, né, que a gente pode visitar, tem um túnel, né, que foi escavado em rocha, né, primeiro túnel da América Latina que foi escavado em rocha, né, fazia parte de uma linha ferra que ligava Montenegro até Caxias do Sul. Então, quem quiser saber essa localidade, estiver passando por aqui, quiser visitar, vou deixar a localização do Google Maps lá na descrição do vídeo. Então, vou deixar a animaçãozinha do trajeto e depois vocês fiquem lá com essa paisagem lá, né, eu falo que a paisagem é uma coisa bem diferente. Provavelmente algumas pessoas já devem ter visto, né, isso e alguns outros locais, né, mas tem muita gente que não viu. Então, quem quiser compartilhar, passar pra frente, se inscrever no nosso canal, eu sei que o contexto dos vídeos do nosso canal é outro, né, mas o nosso canal nem sempre foi sobre pedras, né, a gente também passa algumas informações, alguns pontos turísticos aqui dessa nossa região e peço pra vocês que acompanhem aí, deixa um likezinho e acompanha o vídeo até o final e até a próxima. E aí 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 galera, olha o espetáculo aí, ó Isso aqui acontece em todo o inverno aqui na região sul, Essa parte mais baixa Onde a uvidade começa a subir Tem essas formações Que parece uma nuvem O nome disso é bruma Então fica parecendo que as nuvens Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem No inverno é frequente aqui Não é encerração Então pessoal, essa névoa aí Que o pessoal aqui Costuma chamar de bruma Em outros lugares também onde tem isso As pessoas também conhecem isso como bruma Mas isso são São micropartículas de água Que ficam suspensas Geralmente isso acontece Nos locais onde tem bastante umidade E altura Então dá esse efeito aí bem legal Nessa parte aí que vocês estão vendo Agora aí Embaixo de toda essa névoa aí Tem casas aí Tem pessoas, tem ruas Isso é uma comunidade Tem uma mini cidade embaixo aí Então daqui a gente não consegue ver Mas dependendo do horário Essa névoa toma conta de todo esse vale aí Então literalmente a gente tem a sensação de estar nas nuvens Mas então é isso aí pessoal Se quem gosta desse tipo de conteúdo Quer deixar um comentáriozinho lá Pra tá dando uma fortalecida Assistir os nossos vídeos aí até o final Que dependendo do desempenho De como que é esse conteúdo A gente vai começar a botar mais desse tipo de conteúdo aí Pra tá mostrando pra vocês aí Essas belezas que a gente tem aqui na Serra Gaúcha Valeu? Tchau Tchau Tchau